Nós tá acelerado Nós tá acelerado É os moleque do trecho bolado Que a noite corre o perigo Viciado e adrenalina E fácil pra eles é dar um pedido Nós tá acelerado Nós tá acelerado Pois tem gente ficando brava O 9 e 0 descanto Pois tem gente ficando brava O 9 e 0 descanto Fazer o que? É que nós passamos igual um foguete tunado Mais veloz que o peito E tempestade dos bravos Se ela tiver na garupa Se apoia na minha cintura Sente a adrenalina De um piloto de fogo É direita, esquerda, acelera Na reta querem ter pega Cidade acelera, não sinal amarelo Não sinal vermelho, ninguém vai parar Falaram por aí que um monte passou Parecia até super bem ou disco voador Era os moleque na fuga fazendo um boludo Nós tá acelerado Nós tá acelerado É os moleque do trecho bolado Que a noite corre o perigo Viciado e adrenalina E fácil pra eles é dar um pedido Nós tá acelerado Nós tá acelerado Pois tem gente ficando brava O 9 em 0 discano Pois tem gente ficando brava O 9 em 0 discano Fazer o que? É os moleque do trecho bolado Que a noite corre o perigo Viciado e adrenalina E fácil pra eles é dar um pedido Nós tá acelerado Pois tem gente ficando brava O 9 em 0 discano Pois tem gente ficando brava O 9 em 0 discano Fazer o que? É que nós passamos Igual um foguete tunado Mais veloz que um peito E tempestade dos bravos Se ela tiver na garupa Se apoia na minha cintura Sente a adrenalina De um piloto de fogo É direita, esquerda, acelera Na reta, quero ver pegar Se nós aceleramos Se no amarelo No sinal vermelho Ninguém vai parar Falaram por aí Que um monte passou Parecia até super bem Ou disco voador Eram os moleques Da fuga fazendo um coldu Nonononono Nóestá acelerado Nóestá acelerado É os moleque Do trecho embolado Que a noite corre o perigo Viciado e adrenalina E fácil pra eles é dar um pedido Nóestá acelerado Nóestá acelerado Pois tem gente ficando brava, o 9-0 discano Fazer o que? DJ Bill Rocks Tem que ser só letra, Monstrão Ae, DJ Bill Rocks Vamos ver se essa vai ser tocada nos gringos Igual a outra que tu fez, Monstrão Ae, DJ Bill Rocks